Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital juntamente com o grupo dfprojetos.arq.br e hoje galera vamos dar continuidade no nosso maleiro projetinho bem bacana que nós estamos fazendo aqui no Promob beleza? Tá ficando bem legal, tá ficando bem bacana já fizemos aqui a caixa dele, vamos dizer assim o corpo do nosso maleiro e tá ficando bem legal, bem bacana espero que vocês estejam gostando, tá bom? se você não tem um Promob aí, precisa de um Promob no link da descrição você vai poder ter acesso a esse Promob e também é o nosso curso, tá? o nosso curso de Promob bem completo também tudo no link da descrição, beleza galera? bom, é isso aí pessoal, vamos lá, tá? agora eu preciso colocar as portas desse, a porta e o fundo desse meu projeto e é isso que nós vamos trabalhar agora, tá bom? então a primeira coisa que nós vamos achar aqui são as portas aqui eu tenho essas portas aqui tenho portas bicolor, tenho posto com detalhe enfim, tenho vários tipos de portas aqui eu vou usar a porta reta mesmo, tá? vamos colocar ela aqui no elemento na tela, né? vamos dizer assim, né? vamos trazê-la até pra frente aqui do meu desenho é só clicar e arrastar, tá? que a gente vai colocar ela aqui, tá? vamos posicionar aqui dessa forma que a gente pode vir trabalhar ela bom, primeira coisa que nós vamos poder ter, poder não que nós vamos ver aqui é achar a altura que nós vamos trabalhar essa porta, né? obviamente então ela vai estar com 43.6 eu vou deixar com 43, tá? então vamos deixar ela aqui com 43 de altura, tá? ó, 43 não de profundidade, de altura, gente 43, beleza foi lá pro chão, né? a altura do piso aqui a gente tinha colocado um metro, não foi? pronto, já fica na posição correta que nós precisamos aqui, tá? ela movimentou do jeito que eu não queria tá? então eu quero que ela venha só pra esse cantinho aqui posso pegar a movimentação aqui e descer ela a 0.5? sim, posso e é o que eu vou fazer beleza? descer ela a mais meio deixar ela assim maravilha tá bom galera, aqui ela tá com 43 a gente lembra que essa posição aqui essa medida, na verdade, né? ela tá com 74.1, né? então a gente vai fazer aqui ó, vamos dividir 74 dividido por 2 vai dar 37 tá? então essa porta aqui ela tem que ficar com profundidade aqui, ó uma largura de 37 tá? e aí também eu preciso jogar ela aqui pro meio tá? deixa eu só dar uma olhada aqui nas minhas dobradiças que já estão na posição correta beleza fechou aqui tá ok tá? vamos pegar agora uma outra porta vamos dar um clique nela aqui vamos arrastar ela aqui pro elemento tá? e aí vamos colocar vou tentar deixar ela na posição aqui deixa eu ver se ela veio ah, já veio na posição muito bom assim que eu gosto quando já trabalha na posição que já entra na posição sem dar trabalho pra gente, né? bom a medida que nós vamos colocar aqui são as mesmas medidas que nós colocamos aqui são 37 e 43 beleza? então são 37 de largura e 43 de altura beleza? e aqui ó do piso eu vou colocar 100 que aí ela já vai entrar na posição né galera? pelo menos é o que deve acontecer com vocês aí também movimentação então eu vou alinhar ela aqui igual a outra tá bom? e aí quando eu usar a minha ferramenta de abrir porta aqui é vai abrir errado quer apostar quanto? ó aqui vai abrir as duas vai abrir pra mesma posição então vamos dar aqui ó fechar essa e vamos fechar essa daqui clica nessa daqui e vamos aqui ó inverter selecionado e agora eu vou ter a porta abrindo pro lado correto beleza? maravilha abriu pro lado correto vamos agora trabalhar com o outro lado tá? mesma medida galera não tem segredo pra nossa porta aqui entrar no lugar certo tá? deixa eu dar um zoom out aqui desculpa pela tosse vamos lá então aqui ficou 37 e 43 e a altura aqui ficou 1 metro tá? que aí ela já vai entrar na posição beleza? ferramenta de movimentação aqui você coloca meio centímetro e desce ela até ela alinhar beleza? aqui eu já vou vir na minha porta e pedir aqui pra fazer o lado do giro diferente vou voltar em movimentação e vamos colocar aqui ó pra lateral né? pra que ela fique já na posição perfeita beleza? vamos pegar agora uma outra porta tá? vamos de novo jogar essa outra porta pra cá e vamos colocá-la aqui beleza? 37 43 com uma altura de um metro que é onde está o meu elemento ferramenta de movimentação desço e aqui tá tudo ok vamos alinhou? nem vi se alinhou gente agora aqui ó alinhou beleza? agora que eu posso jogar ó acertar aqui ó então veio dois pra cá aqui também tem que vir dois aí ó ficou um pra lá agora que eu também preciso colocar meio centímetro pronto certo? que aí o meu maleiro vai ficar correto tá? agora deixa eu dar uma olhada aqui por dentro do meu maleiro porque eu preciso ver se minhas portas estão abrindo do lado certo então vamos lá aqui tá abrindo pra lá e aqui está abrindo para cá pronto tá corretíssimo os meus maleiros tá? então vamos lá fecha aqui e fecha aqui beleza? e agora vamos preparar o fundo desse modelo tá? vamos novamente lá em composição tá? composição aqui vamos aqui ó vai ter fundos eu vou usar o fundo de 3mm mesmo tá? vamos arrastar ele pra cá aqui ó eu vou colocar ele na posição aqui opa pronto vamos deixar ele nessa posição mesmo tá? vamos pegar a altura aqui do meu projeto tá? então a altura aqui ficou 43.6 então vamos pegar aqui e colocar ele com 43 altura onde é a altura? 43 né? vamos deixar ele com altura de 43 e aqui ele ficou com 53.6 não foi isso? 53.6 se não me engano foi isso tá? vou clicar com o direito e eu vou arrastar aqui ó pra deixar já trabalhado no meio aqui então aqui é a vista frontal já vou pegar e arrastar ele pra cá achar o meio deixar o snap trabalhar aqui sozinho ele já coloca pra mim se eu aproximar eu vou conseguir achar aqui o mais perfeito possível vamos dar um ok aqui em movimentação eu vou pedir pra baixar o meio centímetros aqui tá? aqui ó menos meio pronto tá feito galera esse aqui é o nosso maleiro feito no Promob de forma assertiva e bem colocada pra vocês beleza? vamos dar um Ctrl S aqui chamar de maleiro projeto vídeo pra mim saber o que tá acontecendo aqui tá? e aí nós já sabemos quem é quem aqui na fila do pão né? deixa ele abrir aqui certinho vamos deixar aqui na minha área de trabalho né? caso eu precise depois e aí a gente já salva beleza? vamos aguardar e salvar e eu agradeço mais uma vez a visualização de vocês curta compartilha o vídeo dá aquela força tá bom? curso completo no link da descrição e também obviamente o nosso Promob pra você fazer o download a hora que você quiser beleza? um abraço a todos vou ficando por aqui valeu falou até mais paz